Mestre a blestra, numa numa ei, numa numa ei, numa numa numai ei Que em fonteu, cheio na besta dindei, na befez, leu o que tem Mestre a blestra, numa numai ei Maria U, Maria A, Maria A Vrei să pleci, dar numai numai ei Numai numai ei, numai 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 ei Quim fundeu e o rapaz cadu-tei Meu que te resta o quim te-ei Vrei să pleci, dar numai numai ei Numai numai ei, numai 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 ei Lec angare, date-tei, dar numai 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 Mai vint-tei, dar numai 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 not What's up ! What ? Bubba acabar Mambo No. 5 Shane, come in the video A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.